Esse aqui é um prato que eu fazia muitos anos atrás. A coleção que eu trabalhei na França foi muito importante para mim. E por isso que eu quis fazer aqui com vocês. Uma folhada de aspargos com a famosa mui holandesa. Aqui tem a massa folhada. Eu vou ser generoso, vou fazer a grana. Vou pegar um pouquinho desse germe, vou passar em cima da massa. Obrigado. Pronto. Agua fervendo, os aspargos. É um prazer você estar ali do lado, vendo ele fazer. E ele explica numa perfeição que eu acho que não tem erro. Vou tirar esse, botar o germe, olha bem. Deve cozinhar sem virar uma neta. Esse é o mais difícil. As técnicas que ele usa, né, é bem diferente das que normalmente o pessoal da cozinha usa. Olha meu trabalho, começa a aparecer a textura, olha. Ficando mais cremoso. Esse é o toque final, que dá o punch no molho. Isso aqui não é bom. Isso aqui é maravilhoso. Excelente. É uma coisa emocionante também, porque isso é da alma dele. Ele se entrega naquele momento para fazer o prato. É diferente, né, porque você pode fazer um prato de um chefe renomado, um cara estrela, top dos top. Eu tenho aquela obrigação de acertar. Aumentaram, vegetariano, que não tem aqui no cardápio. É um prato simples, mas elegante. Eu gostei. Eu gostaria que é pegar a louça que está de fora, botar lá a sugestão do chefe e o preço. Pode provar. Bora lá provar, gente. Vai lá. Nossa, muito gostoso. O que você acha? Gostoso. Pega a massa, pega uma garfo, pega uma... Não, não quer comer? Quem não come, é cozinha mesmo. Isso aqui você se recusa a fazer o que eu estou fazendo. Aqui é uma estátua. Mas o que é triste com você? Hoje está gostoso. Asparga mais espalhada, para mim, não interessa nada. Preciso comer a metade do prato para provar para ele que está gostoso.